Hoje, finalmente, esse sistema está sendo vencido e nós estamos inaugurando, a partir do relatório da CPI do ECAD e a partir do relatório ao PLS 129, que resultou da CPI um novo tempo na gestão coletiva do direito autoral no Brasil. A gente lamenta que, mais uma vez, não tenha ocorrido necessário debate. É inconstitucional, há uma intervenção do direito público no direito privado, deixou-se de colocar no projeto a questão da inadimplência porque os grandes pagadores de direitos autorais continuam sem qualquer penalidade. É um grande golpe que está acontecendo na gestão coletiva. A gente espera que isso seja solucionado, porque senão a classe artística que hoje aplaudiu esse projeto sentirá na carne, posteriormente, o prejuízo que a classe vai sofrer. Claro que ele vai reclamar. Ele era uma caixa preta, agora não vai ser mais. Agora a gente vai ter acesso às nossas informações. O que a gente quer é isso. Todo mundo fala, ah, vai estatizar. Não vai estatizar. O Petrobras é um monopólio, tem fiscalização. Todo mundo tem fiscalização. Então, por que o ECAD não pode ser? Por que eles têm tanto medo de fiscalização? A gente não consegue entender. O dinheiro é do autor. O dinheiro não é do ECAD. Ele simplesmente arrecada. Não é apenas uma questão monetária. É uma questão de direito e respeito às pessoas. E o ECAD fica sabendo. Ele é respeitado pela gente. Ele só quer a transparência que o mundo quer, que todo mundo quer, que a Ju está querendo, que os autores estão querendo. E o mais importante é que estamos lutando pelos novos. Isso nos mantém com bastante garra, entendeu? Porque se um consagrado tem dificuldade de receber do ECAD, imagina então o novo que está chegando agora. Meu Deus do céu. Essa luta, eles brigam há dez anos. Já há 20 anos atrás, já vim no ECAD, já briguei, já desisti, voltei de novo. Porque realmente é um órgão que nós conquistamos, é nosso o ECAD. Não estamos contra ele, mas estamos sim querendo nossos direitos de autores. O ECAD sabe que o que nós fizemos aqui, eles não imaginavam que ia acontecer. Eles imaginavam que a situação seria muito mais difícil para eles. Havia quem propusesse o fim do ECAD, o fim dessas associações. E eu preferi caminhar pelo equilíbrio, por uma situação que pudesse harmonizar todos esses interesses e não deixar um hiato nesse sistema de cobrança e distribuição de direitos autorais. Eu acho que o ECAD saiu no lucro. Obrigado. Obrigado.